O Parque Botânico de Ariquemes é uma das opções de entretenimento mais procuradas aos finais de semana. O acesso gratuito e a paisagem relaxante são os principais atrativos dos visitantes. Mas essa aparente tranquilidade mais uma vez foi quebrada no final da tarde do último domingo. Uma família que estava fazendo caminhada por esta trilha foi abordada por dois assaltantes que estavam armados com uma faca. Uma das vítimas tentou reagir e acabou sendo esfaqueada no braço esquerdo. Esta não é a primeira vez que ocorrências assim são registradas no parque. Segundo o responsável pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, nos últimos quatro meses, pelo menos dez furtos e roubos foram realizados no local. Um suspeito já foi identificado como autor de alguns destes crimes. Isso inclusive já temos um mandado de prisão em relação a um dos infratores. Nós não sabemos a princípio se são os mesmos que têm praticado todos esses crimes naquela região ou se há mais de uma dupla de infratores atuando. Episódios como o do último domingo têm assustado frequentadores do parque, como Ellen, por exemplo. Ela diz que a falta de segurança do local impede os visitantes de conhecer melhor o ambiente. É um lugar gostoso para a gente vir visitar, só que poderia ser um pouco mais seguro, que tem as pistas de caminhada no meio da mata, que também é um lugar muito bom para você estar se caminhando, mas a gente não pode estar se arriscando. Para minimizar esta situação, o secretário de meio ambiente, responsável pela administração do parque, diz que uma parceria com a Secretaria de Trânsito deve resolver o problema a curto prazo, até que medidas permanentes sejam tomadas. A gente chamou o capitão Levi aqui, explicou nossos problemas e ele vai nos ajudar com a guarda municipal aqui ao final de semana, que é o que ele pode fazer. No domingo nós vamos destinar alguns guardas municipais para dar um pouquinho mais de suporte. Na eventualidade de algum tipo de conflito, eles acionam a polícia militar, ligam para o 190, daí então a polícia faz a interferência cabível em caso de ocorrência. No domingo nós vamos destinar alguns guardas municipais para dar um pouquinho mais de suporte. No domingo nós vamos destinar alguns guardas municipais para dar um pouquinho mais de suporte.